Olá, hoje é quarta-feira, dia 1º de junho, mais um mês iniciando. Assista agora as notícias que foram destaques durante o dia. Uma equipe técnica do projeto Brasil Essa é Nossa Praia visitou hoje praias de Cabo Frio. O objetivo foi identificar as demandas para a elaboração do plano de gestão integrada. A equipe percorreu a extensão de areia das praias das Conchas e do Peró, analisando diversos pontos. A visita foi guiada por integrantes da Secretaria de Turismo de Cabo Frio. A iniciativa é do Ministério do Turismo e busca incentivar boas práticas de sustentabilidade. O objetivo final do projeto vai ser a elaboração do plano de gestão integrada da Orla, que tem essa proposta de ordenar o território de todas as praias. E em Cabo Frio, algumas regiões foram previamente selecionadas. Então, nós já fizemos visita à Praia do Forte, à região da Passagem, região do Unamá. E hoje estamos aqui na Praia das Conchas e Praia do Peró, fazendo esse reconhecimento, identificando possíveis problemas, quais são as suas causas, as consequências e também vislumbrando as potencialidades e as possíveis soluções. A Praia do Peró possui pouco mais de 7 quilômetros de extensão, sendo a única do interior do estado do Rio que é certificada com a bandeira azul. Um certificado internacional de qualidade ambiental por ter a água livre de poluição. O próximo passo será a realização de oficinas envolvendo os moradores do bairro. Agora em julho, nós estamos convidando a sociedade civil para estar conosco nessas oficinas, onde nós vamos estar com eles debatendo esse trabalho. As ações são acompanhadas pelo grupo Amigos do Peró, que inclusive já enviou à Prefeitura algumas reivindicações, como o pedido de reforma dos quiosques e o reforço da segurança e da fiscalização ambiental. As visitas vão se estender a outras praias do município. Falando agora sobre Covid-19, Nova Friburgo voltou a registrar um aumento no número de pessoas infectadas e internações. De acordo com o último boletim emitido pela Secretaria de Saúde, das 382 pessoas testadas, 116 foram positivas, ou seja, cerca de 30% dos testes realizados. Nesta terça, 17 leitos de enfermaria e 3 de UTI estavam ocupados nos hospitais da cidade. E em Teresópolis, o Hospital São José está com novas restrições por conta também do aumento de casos de Covid-19. De acordo com a assessoria da unidade, o hospital suspendeu temporariamente as visitas desde a última segunda-feira. O boletim médico dos pacientes será informado por WhatsApp ou telefone diariamente para o familiar cadastrado no ato da internação. As outras unidades de saúde continuam com as visitas normalmente. Na última semana, foram registrados 177 casos da doença na cidade. E graças à vacina, os casos de Covid, em sua maioria, têm sido leves. Por isso, é importante que você esteja em dia com a imunização. Ontem, a Prefeitura de Teresópolis começou a aplicar a dose de reforço em adolescentes de 12 a 17 anos de idade. No município, a vacina está disponível de segunda a sexta em todas as unidades de saúde da cidade e do interior. E tem boa notícia para os produtores rurais de cachoeiras de macacu. A cidade passou a contar com um laboratório agrícola. A novidade promete alavancar o setor, aumentando a produção no campo e garantindo melhor qualidade dos produtos. A unidade também vai dar assistência técnica a outros municípios da região. No portal Multiplex, você confere uma reportagem completa sobre o assunto. E também em Cachoeiras de Macacu, finalmente os estudantes do ensino superior começaram a usar o transporte universitário gratuito, que estava suspenso há mais de um ano. São dois trajetos, entre Cachoeiras e Nova Friburgo e Cachoeiras e Niterói. O transporte é feito em três turnos. 500 alunos já fizeram o pré-cadastro e 283 receberam a carteirinha de identificação. O documento é entregue no gabinete do prefeito, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 4 da tarde. Em breve, será aberta uma nova fase de inscrição para os estudantes que não se cadastraram. E veja a seguir. Alunos do curso de técnico em vestuário do Senai Espaço da Moda em Nova Friburgo criam peças inspiradas no mundo pós-pandemia, que você pode conferir numa exposição. Esse assunto a gente mostra daqui a pouco. Não saia daí! Estamos de volta. O Lar Abrigo Amor a Jesus, que acolhe mais de 60 idosos em Nova Friburgo, segue realizando uma vaquinha virtual para conseguir recursos financeiros. Até agora, a instituição só conseguiu um terço do valor que pretende arrecadar. Quem tem mais informações é a repórter Kessia Coutinho. Segundo o presidente da instituição, Roberto Helbling, no momento, a maior necessidade do Abrigo Amor a Jesus é arrecadar dinheiro para poder arcar com parte das despesas da instituição. A vaquinha virtual, que começou em fevereiro desse ano, arrecadou aproximadamente 30 mil reais. Mas o objetivo é um valor bem maior. Eu conversei com o presidente do Laje e vamos assistir um trecho da entrevista. Nós começamos a fazer a vaquinha no início do ano porque nós estávamos com um problema de caixa devido à arrecadação que caiu no início, no final do ano, início desse ano. Nós tivemos que pegar o dinheiro que nós tínhamos reservado para a obra de banheiros na ala feminina para poder cobrir as necessidades que a gente teve no final e no início desse ano. A ideia era cobrir esse déficit que é de 100 mil reais e nós estamos agora na arrecadação em 30 mil reais, mas está assim meio devagar no momento. Além da campanha, as pessoas também podem colaborar com donativos que podem ser entregues aqui na sede do Abrigo no bairro Lagoinha, de segunda a sábado, das nove da manhã às cinco da tarde. Vale lembrar ainda que por conta da pandemia da Covid-19, a visitação aos idosos está limitada apenas a familiares e amigos próximos. As visitas podem ser feitas às quartas e sextas, das duas às quatro da tarde. E não é necessário agendamento. Kessa Coutinho, de Nova Friburgo, para o Multiplix Notícias Noite. Os moradores das regiões serrana e dos lagos que não concluíram o ensino fundamental ou médio podem se inscrever até o próximo sábado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. Podem participar jovens a partir de 15 anos para o ensino fundamental e a partir de 18 para o ensino médio. Para se inscrever, acesse o link disponível em uma reportagem sobre o assunto no nosso portal. O exame será aplicado no dia 28 de agosto. E a Prefeitura de Búzios abriu hoje as inscrições para o Coral Municipal. Os interessados devem fazer a matrícula no site da Prefeitura até o próximo dia 15. Os novos integrantes já vão participar da próxima cantata de Natal. Você pode ter mais informações sobre a iniciativa no Instagram do Coral. E os alunos do curso técnico do Senai Espaço da Moda em Nova Friburgo criaram peças inspiradas no mundo pós-pandemia. Os looks estão reunidos numa exposição na unidade que é aberta à visitação. Confira na reportagem de Kessia Coutinho e Alexandre Cordeiro. Quem passa em frente ao Senai Espaço da Moda se depara com o resultado do trabalho realizado pelos alunos da instituição. A produção fotográfica foi feita no Caminho Niemeyer, em Niterói, ao ar livre. A modelo apresenta as roupas criadas pelos alunos do curso de moda que fazem parte dessa exposição, aberta ao público. Ao todo, os alunos criaram 19 modelos que retratam um tema que mudou a rotina de todos nós nos últimos anos. As criações foram muito inusitadas, mas também com uma pegada de resolver problemas de saúde, já que a nossa saúde foi tão afetada durante a pandemia. Para essa exposição, as alunas criaram modelos modernos e sustentáveis com diferentes propostas. Essa peça, por exemplo, retrata o órgão do corpo humano mais afetado pelo coronavírus. O pulmão, nesse caso aqui, representa o sopro da vida. As peças simbolizam também o novo olhar para o futuro após um período difícil. As roupas foram confeccionadas de forma sustentável. Essa peça foi feita com um tecido que se decompõe em pouco tempo. O tecido do short e do casaco são tecidos completamente de reuso, são retalhos que são jogados fora e é feito um novo tecido a partir disso, ele é 100% reciclável e o da luvinha, do casaco e do top, ele é 20% remanufaturado também. E também ele não leva 200 anos para se decompor, igual a maioria dos outros tecidos. O projeto Novos Talentos foi criado em 2015 com o objetivo de divulgar o trabalho dos alunos do Senai Espaço da Moda. A ideia surgiu após uma viagem do vice-presidente da Firjan de Nova Friburgo ao Japão. Uma escola técnica que a gente conheceu em Tóquio, onde a gente valorizava os alunos. Era um trabalho coordenado, onde vários segmentos da escola conseguiam compor um projeto. O projeto final não era só teórico, na realidade ele era prático. Andresa é uma das alunas que participaram do curso com duração de quase um ano. Para ela, foi uma grande virada para a carreira que escolheu no mundo da moda. Quando começou a pandemia, eu comecei o projeto da minha marca e eu falo que se não fosse esse curso, eu não conseguiria continuar, porque ele te ensina tudo desde o começo. Desenvolvimento de peça, de coleção, custos, tudo. É maravilhoso. Como a Andresa, muitos outros alunos também podem trilhar o mesmo caminho. Eles já saem daqui preparados para um mercado tão exigente. Sem dúvida, a capacitação profissional, a educação profissional, vai fazer com que as empresas consigam fazer um planejamento de futuro, porque sem o profissional, a empresa também não avança. Então, a junção, levar para o mercado de trabalho essas pessoas, esses alunos, esses jovens, com competência, realmente vão fazer da nossa cidade uma cidade mais próspera. A exposição no espaço Firjan, aberta ao público, é um bom exemplo para conhecer o talento desses jovens e futuros estilistas. Eu pretendo, no futuro, ter uma marca própria de alfaiataria. Então, acho que o Senai foi meio que um caminho inicial para eu chegar onde eu estou desejando no futuro. E Nova Friburgo vai sediar o primeiro encontro internacional de palhaços, o Circlou. O evento começa amanhã e segue até o próximo domingo em diversos locais da cidade. O encontro é uma iniciativa da Trupe Família Clou, um grupo de palhaços formado por um casal e dois filhos. O objetivo é promover a arte da palhaçaria e do circo e troca de experiências entre artistas. Imperdível! E se você quiser fazer denúncias, reclamações, sugestões de pauta ou fazer um vídeo sobre um problema no seu bairro ou do cotidiano da sua cidade, envie para o WhatsApp da Multiplix. Anote o número 229-3300-5152. As imagens devem ser feitas com o celular na horizontal. E o Jornal de hoje termina aqui. Acompanhe nossos conteúdos através das redes sociais. A gente se encontra novamente amanhã, às duas da tarde, com mais informações para você. Uma boa noite e até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto